FUNDAR 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 FEELFUNDAR FUNDAR 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 FEELFUNDAR Quem lançhou o gift card que estava no vídeo anterior, então vou ter que colocar um pouco mais fácil para vocês Mas, será que vocês bateram 5 mil likes no vídeo anterior? Vamos ver agora 22.978 Bateu quase 5 vezes a meta Vai ter que ter gift card pra vocês, né galera? Vai ter que ter gift card Mas, vamos ver se alguém ganhou carta lendária No baú, mano, vamos ver, vamos ver Ganhou em tronco no baú mágico O Ultra Pool Também ali tem mais pessoas, será que alguém mais? Ó, ganhou Mineiro no baú de prata Também ali, ó, ganhou Bruxa Sombria no baú mágico Mega Cavaleiro E logo em seguida, um Mago Elétrico A galera ganhando aí Os... as cartas lendárias Mais da hora Deixando o like aqui no vídeo, então se você quer uma carta lendária Também, essa é a hora Já deixa o like aqui embaixo Pra ganhar uma carta lendária E... quem aí quer gift card? E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área Mais um vídeo pra vocês Vocês viram ali Que muita gente ganhou carta lendária Ah, e dando like no vídeo E com certeza vocês também querem Um Google Play É isso mesmo, um gift card Então, neste vídeo Você vai poder ganhar uma carta lendária Dando o seu like aqui embaixo Deixe o seu like pra ganhar aquela carta lendária muito top E também pra ganhar um gift card No último vídeo eu falei que tinha um gift card Ninguém encontrou Então, neste vídeo Eu vou colocar aqui em algum lugar do vídeo Mas bem mais fácil Bem, bem mais fácil Em algum lugar visível pra vocês Porque o pessoal não conseguiu Era pra assistir em 0,25 e tal Mas deixa, isso daí já foi Agora o gift card vai estar facinho pra vocês Mas, pra isso Continue dando o seu like Já vai estourando de like aí Clica no botãozinho do like Pra ganhar carta lendária E a gente bater a meta de 5 mil likes Pra ter mais um gift card No próximo vídeo Bateu 5 mil Tem mais um gift card E é claro Antes de mais nada Se inscreva aqui no canal Bruno Clash Porque só aqui tem gift card Quase todo vídeo, molecada Então é isso Vamos brincar um pouco E vamos Com certeza agora Vamos pro jogo Pra poder fazer aquela zoeira Muito top Puta que pariu Ah, moleque Puta que pariu, mano Olha o retardado Que porra é essa, mano? Tá me filmando aí, rapaz Puta que pariu Não acredito Mano do céu Você é louco, mano Cara, já volto Já volto Fala, galera Agora mais calmo Tomei uma água com açúcar ali, mano Porque o cara quase me matou Com a buzina do navio, mano Minha mulher tem coisa nisso aí, cara Porque a buzina do navio Tava lá na sala Que nós tivamos zoando ontem Bom, como eu disse pra vocês O gift card vai estar aqui Em algum lugar do vídeo Então não vacile Em algum lugar do vídeo E você vai achar Bom, mas quem que é esse retardado aqui Que veio me assustar, mano? Veio me dar uma trollada aqui de leve Filipe, oi, meu irmão Nós temos o canal lá Rue Brothers, né, mano? Isso E ele tá trazendo o Clash Royale lá também Eu sempre falei pra ele trazer Agora ele tá trazendo, né? Agora ele tá colocando todo dia, ó lá É, então é o seguinte, galera Já tem um vídeo lá de Clash, inclusive Nós gravamos Vamos gravar um agora Logo depois desse vídeo A gente vai gravar um vídeo muito top também Então a gente tem duas metas pra vocês Cinco mil likes nesse vídeo E eu volto com mais um vídeo com o gift card Tem três, ó Um tá nesse vídeo E tem mais dois ainda, galera E a outra meta é o seguinte Dois mil likes no canal do Filipe, oi Ele vai ter que... Você vai ter que ir lá Se inscrever no canal Bateu mil inscritos a mais lá É... Tá com cinco mil, né? Cinco mil e pouco Seis mil inscritos no canal dele A gente vai dar mais um gift card Lá no canal dele Vai ter um vídeo lá Com um gift card também Então vai lá no canal dele Comenta ali as mensagens Manda uma mensagenzinha pra ele E se inscreve Deixa o like Pra poder concorrer também A um gift card lá, mano Demorou Mas aqui nesse vídeo Como eu disse Tem algum lugar aqui Um gift card perdido, mano Certeza Vocês não acharam no vídeo anterior Agora vão achar, beleza? E... Cinco mil likes Pra poder ter mais um no próximo vídeo Não esqueça Se inscrever lá E se inscrever aqui, né, mano? Demorou Lá também vai ter que ficar, tio É isso aí Então... 2 mil likes lá É isso aí, rapaziada Então agora ele vai fazer o seguinte Ele acabou de chegar no... Na montanha do porco, né, mano? Com o deck pesadão Que eu falei pra ele Tá conseguindo, né? Tá volando legal Agora tá volando muito mais fácil Então é o seguinte Ele vai jogar uma agora Eu vou assistir aqui E eu vou ver como ele tá jogando E a gente vai tentar ver O que ele tá fazendo ali De bom, de errado De junto Tudo certinho Pra poder ver se ele consegue subir mais E pegar a arena lendária Então manda bala Manda bala, hein Vai lá É isso aí, vamos lá Esse filho da mãe me trollou, mano Agora quase morri aqui, mano Tá louco Olha, eu vou ver aqui na minha... Na lista de amigos Eu vou ver a batalha dele É, não tá aparecendo aqui Mas eu vejo aqui do lado também Que tá de boa Demorou, demorou É isso aí, então vamos lá Já coloquei o golen ali Golenito, golenito Golenito Aí sim, ó Ih, é princesa Vai ter um deck log bait, mano Pra ele ser Será que é log bait Ou isso aqui? Oh, boa, boa, boa Matou... Ixi, o cara é meio noob, né, mano? Acabou com tudo Eita Vai junto, vai junto Mimma coisa Eita, danada Vai que vai, vai que vai Vai dar bom, vai dar bom Ah, agora dá bom Se ele não distrair nada Já era Calma, calma Se grudar Vai grudar, vai grudar Grudou Grudou, grudou, mano Nossa, o cara é muito... Eita, porra O cara tem drag... Olha, o cara tem coisa, mano Ferrou Já foi, já foi uma Levou uma, levou uma, levou uma Já foi uma, já foi, mano Levou uma, levou uma, mano Vai, vai Grudou, grudou, grudou Nossa, nossa, nossa Mano, grudou, grudou Calma, 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 calma Meu Deus Tá quase derrubando a sua lá também, mano Calma Mano, vai perder o bagulho, mano Sai, perdeu o bagulho Vai perder o bagulho, mano Calma, calma Cadê os caras, mano? Calma, calma Olha lá, nem perdeu, mano Mó sorte, mano Os barbos de elite Se é me trollou, eu te trollei também, mano Vamos lá, vamos que dá pra ganhar Foi bola de fogo na minha folha Ih, mano, derrubou Ih, você vai perder, mano? Isso aí, mano? Deixa eu ver se esses bichos... Ih, vai pegar o seu coletor ali, mano Já era Ó, o golem tá indo, mano Agora é a hora, hein? Eita, vai, vai, vai Com tudo, vai com tudo, vai com tudo Deixa, deixa, deixa Agora vai, agora vai Agora vai, hein? Nossa, agora vai que vai Agora vai, agora vai A segunda, a segunda coroa A segunda coroa caindo ali, ó A segunda torre vai cair ali daqui a pouco, hein? Puta, eu ganhei Nossa, mano Flash em tudo, flash em tudo Foi, foi, foi Meu Deus, vai, vai, vai Agora vai, agora vai Ah, mas você vai perder a partida... Ah, já voltou a partida aí Acabei de subir o barulho do porco Ó, tá triste Acabei de subir o barulho do porco Calma, calma, calma Ó lá, vai, vai que dá Vai que dá A sorte dele é que o cara é ruim, mano Pelo menos tá ajudando Agora ferrou tudo, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai, agora, segura aí, segura aí Nossa, mano, barba de elite Bola de fogo em cima de tudo Calma, calma Meu Deus, mano A sorte que o cara é ruim Calma, calma A sorte dele... Ah, mas... Deixa eu jogar Não deixa eu jogar Não deixa eu jogar Você não me trollou? Você não me trollou? Então, tá tendo trolado Ó lá, ó lá, agora vai, agora vai Vai, mano Caraca, vai, mano Quero ver você ganhar agora, mano Ganha, mano Agora vai, agora vai Não, mas dá pra você ganhar Certeza, dá pra ganhar Certeza Certeza Ah, mano, o cara colocou barba Nossa, o barba de elite, mano Agora vai, agora vai, agora vai Ah, agora certeza que vai Ih, agora eu quero ver Segurar tudo isso Segura, segura agora Segura, agora Segura, mano Vai, flecha, flecha, flecha Vai, flecha, flecha, flecha Ah, mas tá... Mano, mas deu uma atitude Mano, olha o cara O cara é muito ruim Nossa, nossa, meu rosto Nossa, meu rosto Nossa, cara Ah, cara Ah, cara Ah O que, dava, o que? Dá pra ter ganho Não, dá pra ter ganho O cara tinha mal síndrome de Down, mano Não conseguia ganhar nunca Acabou de subir, tá mó triste, perdeu, quantos troféus mano, vixi, perdeu, nossa, mó dó, mano, é isso rapaziada, foi trollado, foi trollado, ele trollou e foi trollado, você não quis me trollar, mano, trollou, trollou, foi trollado, irmão, é isso aí, porque é o seguinte, enquanto você tinha me trollado, eu fui tomar aquela água com açúcar, eu botei no Twitter, e aí galera, como trollar meu irmão, ele tá aqui mano, aí o Renato Russo, agradeço o Renato Russo, e aí, mandou lá pra mim, liga pra ele durante a batalha, E aí mano, fui obrigado né, pra descontar, me trollou, veio aqui, me estourou meu tímpano aqui, que eu nem, cê é louco mano, aí eu tive que dar uma trollada nele, mas ele foi muito ruim mano, perdeu mano, cê é muito ruim mano, dava pra ter que ganhar, pra ter que ir, tava fácil mano, cê é louco mano, cara, você que curtiu aí o vídeo, estoura de like aqui mano, vamos bater 5 mil likes rapidão, pra vocês poderem ganhar também o gift card, molecada, e lá no vídeo dele também, cola lá no vídeo dele que nós estamos fazendo um vídeo agora, é isso aí, vai lá agora, o link tá aqui na descrição, tá nos cards também, É só clicar e ir pra lá, pra poder ganhar um gift card também né mano, deixa o like lá também, 2 mil likes, se inscreve no canal né mano, é muito importante se inscrever, pra dar aquela crescida legal, é isso aí, ativa o sininho e vamo que vamo galera, e é o seguinte, foi trollado rapaziada, então é isso mano, valeu Felipe, tamo junto, agora empatou, zero a zero, quem quiser que eu trolo mais ele, coloca aí nos comentários, vai ter retorno, vai ter retorno, vai ter retorno, vai ter retorno, vai ter, vai ter, tamo junto rapaziada, é nóis, um abraço, fui! E hoje nós grita pra revida, cicatrizando as feridas, agora é pista, presença na lista, capa de revista, entrevista, conquista, e adiça as medidas, que tão arrependida, eu tô tirando onda, e que vida me...